E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje é um top 5, como vocês já leram aqui no título. E o top 5 de hoje é sobre as espécies alfas de todo o universo de como treinar o seu dragão. E eu decidi fazer esse vídeo porque várias vezes eu falei que tinham várias espécies alfas e coisas relacionadas. Porém eu percebi que em alguns vídeos do Guia dos Dragões apareciam muitos comentários perguntando quais eram as espécies alfas. Quais dragões que eram classificados como alfas e então esse vídeo aqui é dedicado a esses inscritos que não sabem quais são as espécies alfas de como treinar o seu dragão. Porém se você já conhece e sabe, continua assistindo também e sem mais enrolação vamos começar. Bom pessoal, queria dizer pra vocês que esse top 5 não está na ordem do mais forte ou do mais fraco, beleza? Eu fiz esse top 5 de maneira aleatória entre os dragões. Então pra começar nós temos o Morte Rubra. Esse dragão apareceu no primeiro filme de como treinar o seu dragão. E o Morte Rubra foi aí né, um dos maiores desafios para o Banguela e o Soluço. Onde precisaram da ajuda de toda a sua turma. E ficou bem claro que essa espécie alfa é muito poderosa. Mas é muito importante mencionar que o Morte Rubra é um dragão que precisa ameaçar os outros para ser seguido. Ou seja, ele obriga os dragões menores a levar comida para ele entre outras coisas. Sendo meio que um alfa do mal. E ele deu um espetáculo no final de como treinar o seu dragão 1. Onde vimos que mesmo sendo um dragão gigante ele ainda consegue voar. Muito legal. Seguindo para o próximo temos a espécie Grito da Morte. Que ficou conhecida na série Dragões Corrido Até o Limite e na série Dragões Defensores de Berk. Então como vocês já perceberam esse dragão faz parte das séries. Sendo assim ele não apareceu em nenhum filme da trilogia. Esse dragão é muito sinistro e muito forte. Sendo bem difícil encontrar um andando pelas florestas. Já que um Grito da Morte mora em cavernas. Eles são conhecidos por serem extremamente grandes. E por terem um grito muito poderoso. Capaz de desorientar os dragões. E até mesmo atordoar os vikings. Quem quiser saber mais sobre ele. Tem uma série aqui no meu canal chamada Guia dos Dragões. Onde eu falo um pouco sobre algum dragão. E eu já fiz um episódio sobre o Grito da Morte. Para quem se interessar é só entrar lá e assistir. Agora seguimos para o terceiro dragão alfa. E ele é nada mais nada menos que o grandioso besta implacável. Essa espécie ficou conhecida por aparecer no segundo filme de Como Treinar Seu Dragão. E na série Dragões Corrido Até o Limite. Esses dragões são extremamente grandes. E possuem um par de marfins na região da boca. Sendo bem chamativos aparentemente. E essa espécie alfa é a única que disputa entre si. Para questões de espaço e poder. E vimos isso claramente quando o besta implacável da Valka lutou contra o besta do Drago. E assim como o Grito da Morte eu já fiz um episódio do besta implacável. É só assistir para quem quiser saber mais detalhadamente sobre ele. Seguindo então agora para o penúltimo dragão alfa dessa lista. Temos o lendário Asa Eterna. Essa espécie é a menos conhecida de todas as outras dessa lista. Pelo fato de que o Asa Eterna é um dragão que só aparece nos jogos de Como Treinar Seu Dragão. Sendo assim ele não apareceu em nenhum filme e em nenhuma série relacionada aos dragões. Porém não podemos deixar ele de fora. Já que ele é considerado o primeiro dragão que já existiu em todo esse universo. Em questão de tamanho ele é bem maior que todos que eu já falei aqui. E seu tamanho pode ser comparado ao tamanho de uma ilha. Ele é um dragão parceiro da natureza. E uma curiosidade sobre ele é que ele não voa. Eu também já fiz um vídeo sobre ele. E vale a pena vocês assistirem. E chegamos então para a última espécie. E essa espécie é a espécie Fúria da Noite. E eu quero que vocês saibam que os Fúrias da Noite não eram uma espécie alfa. Eles só entraram nessa classificação quando o Banguela enfrentou e derrotou o besta implacável do drago. Se tornando assim o rei dos dragões. E sendo respeitado por todos. E eu nem preciso dizer que o Fúria da Noite é considerado por muitos aí a espécie de dragão mais forte de todos. E que conquistou o coração dos fãs. Já que o representante dessa classe é o Banguela. Que na teoria seria o último dragão dessa espécie. E bom gente o vídeo vai ficando por aqui. Eu sei que vocês devem querer saber porque eu não coloquei a Rainha Lagarta de Fogo ou o Picada Veloz Líder. Simplesmente porque eles não são dragões alfas beleza? E bom nessa lista eu citei todos os alfas do universo dos dragões. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. E também espero que tenham gostado. E se gostou e quer mais vídeos como esse. Deixe o seu like e se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E é isso. Queria pedir também para vocês assistirem os outros vídeos do canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!